Eu vou pedir aqui E aí Eu vou pedir aqui Ei, eu vou pedir aqui Primeiro, bom dia Primeiro, bom dia O tempo é muita vontade Pra mudar estates Sua noite é o céu Eu vio você que arrasto Estou longe do fim Vou pegar o dia e bebe Pra mim Eu desejo Me compreende Se sempre eu estou E eu não me perdoe 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 Heilperl! 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 Léo tá! Léo tá! Léo tá! Líder Líder, Líder, Líder Líder, Líder, Líder Líder, 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 Líder Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go!